A promoção da administração das vacinas contra a gripe pelas farmácias foi um ponto comum que levou à assinatura de um protocolo cooperativo entre a Câmara Municipal de Guimarães, a Associação Dignitude e a Associação Nacional de Farmácias. No Salão Nobre da Câmara Municipal, as três entidades assinaram o protocolo que já está no terreno e que contempla a população vimarãense com idade igual ou superior a 65 anos. Maria Belém Roseira, embaixadora da Associação Dignitude, explicou o alcance do protocolo. Estamos a realizar num exercício de inteligência cooperativa, que é aquela que hoje em dia serve os cidadãos, é a única, é aquela que permite que a soma seja superior ao valor de cada uma das parcelas isoladamente e depois na sua soma global fica sempre abaixo. Se nós estivermos isolados, tudo se estivermos a trabalhar articuladamente para o meio da comunidade. O Presidente da Delegação do Norte da Associação Nacional de Farmácias recordou que esta foi a forma encontrada para a vacina chegar mais rapidamente à população. Com certeza é uma de cada dez vacinas que está já pronta para ser administrada nas farmácias e com isto ajudar também a tirar um pouco a pressão do sistema, que tem duas folhas de trabalho e que não consegue, sem algumas alvas de escape, não conseguirá dar resposta a todas elas, O Presidente da Câmara Municipal de Guimarães recordou que a vacina é gratuita para a população vimarãense com idade igual ou superior a 65 anos. Nós estamos, com este protocolo, a criar a possibilidade dessa administração da vacina, sem os princípios adicionais da vacina, que é o Instituto Nacional de Saúde, mas cuja administração possa ser uma farmácia sem os princípios para o meio da comunidade. Ao abrigo deste protocolo, o Programa para a Administração da Vacina da Gripe nas Farmácias contempla a população vimarãense com idade igual ou superior a 65 anos e pode ser tomada em 31 das 34 farmácias do Conselho de Guimarães.